Bom dia, pessoal! Eu estou aqui na V4, na suíte Mastra. Só tem um monte de planejados aqui dentro de imóveis, né? Que eles vão instalar, eles vão fazer aqui o nosso closet, depois vão fazer também o banheiro da suíte Mastra. E vão fazer todos os banheiros da V4 e vão fazer todos os planejados. Então vai ser muito legal. Deixa eu virar aqui esses lados, não fica muito escuro. E eu vou mostrar pra vocês aqui como é que vai ser hoje o nosso dia, esse dia ensolarado, de muito sol. Onde vão começar a instalar os nossos planejados, que é muito legal, vai ficar muito bonito. Só não esquecendo, hoje é dia 9 de janeiro. Falta um mês para o meu aniversário. 9 de janeiro de 2024. E é hoje que damos renúncio à instalação dos planejados da V4. E não se esqueçam, pessoal! A V4 é uma casa para venda. Caso você aí que está me assistindo tenha interesse em comprar essa linda casa, a V4, é só entrar em contato comigo. O meu contato fica na descrição de todos os vídeos da V4. E é só me chamar, tá? Eu vendo tanto de forma direta como através de corretores de imóveis. Tá bom, pessoal? Vamos lá para o vídeo. Aqui eles colocaram mais planejados, vieram mais coisas. Umas coisinhas. Não, acho que aqui está do mesmo jeito. Mas, olha, eles trouxeram um papelão aqui, né? Um rolo de papelão para eles poderem já ir colocando e fazendo tudo bonitinho. Aí eles já trouxeram mais planejados, mais móveis para colocar. Estão colocando o papelão no chão, estão forrando tudo aqui. Ó, deixando tudo forradinho. Eu já montei meu escritório aqui para poder trabalhar. Aí eles estão montando ali também. Aí já trouxeram vários outros móveis que estavam faltando. Olha aqui que bonita aqui já, né? A porta. Eu só não sei se essa porta é daqui ou se é do lado closet. Eu acho que é daqui porque não está mais perto. Não, acho que não. Porque o Flávio estava falando que não tinha feito aqui ainda. Ele estava medindo. Então deve ser lá do closet mesmo. E hoje eles começam aqui a instalar tudo para nós. Olha, o Flávio está ali medindo também. Aqui na nona do Flávio dispensa. E o moço aqui está forrando todo o chão para ficar tudo protegidinho. Aqui para a gente não correr risco de riscar o piso. E aí E aí E aí Pessoal, vocês não acreditam que aconteceu. Ai, está ruim aqui. Meu celular deu problema. Ai, o Deus agora está pegando. Meu celular deu problema. Eu estava lá na V4 e ele simplesmente morreu. Parou de funcionar. Ficou com uma luzinha vermelha. Muito ruim. Ficou com uma luzinha vermelha. Ficou bem esquisito. Parou de funcionar. Ai Eu olhei na internet Que existe uma forma. Achei uns vídeos falando que tem uma forma de você desbloquear ele. E eu tentei fazer, não deu certo. Ai Eu levei na assistência do Junior. Porque lá em Salto, porque eu já conheço ele. Ai eu levei lá. Porque ainda, a turma, eu não conheço ninguém que faça. E eu fiquei com receio de levar. E só para olhar, eles cobrarem 200 reais. Que geralmente é assim, né? Opa, enfia a faca. Nem sabe o que é. Mas ai eu levei lá no Junior. E caramba. Até o Junior falou assim Eu fiz acho que em 10 segundos. Que eu falei para ele Nossa, que bom. Recuperou, ainda bem. Deu tudo certo. Voltou. Quanto que eu te devo? Ele, não. Deve nada. Imagina. Não foi nem 10 segundos. Então foi muito legal, pessoal. Eu vou deixar o contato do Junior aí na descrição. Ele tem uma loja lá em Salto. Ele vende acessórios para celular. E ele também arruma. Então, tem que também... É... TV Box. Tem um monte de coisa que dá para comprar com ele. Que é bem legal. E ele é muito solícito. Sempre está ajudando a gente com o que a gente precisa. Então, eu vou indicar ele aí para vocês. Tá? Daí, caso alguém precise, é só entrar em contato com ele. E agora eu estou voltando lá para a V4. Porque o pessoal dos planejados foi lá, né? O pessoal que está instalando. Que é a equipe do Fabrício. E o Fabrício. Que é o Fabrício, o montador, lá no Instagram. Aí eu vou mandar... Vou colocar aí também para vocês. E os móveis planejados a gente compra sempre com a RWM. Também vou deixar aí o Instagram deles. Eles têm também o Instagram. E daí vocês também conseguem entrar em contato com eles. Ok, pessoal? E eu consegui voltar aqui para a V4. E pessoal, aí eles deixaram as coisas deles aqui, né? Para eles poderem voltar amanhã. A previsão do Fabrício é de umas três semanas. Mas semana que vem, segunda e terça-feira, ele não virá. Mas a previsão são três semanas. Então, pessoal, olha só. Aqui eles já deram uma adiantada boa na cozinha. Olha que legal que já está ficando, né? A parte de cima que a gente falou que tem. Os planejados, a parte de baixo também. Aqui, nesse lugar aqui que está maior. Dá até para ver aqui, né? Aqui ficou maior. Por quê? Porque aqui é a torre quente. Então, a torre faz assim, né? Ela é maior por causa da profundidade do forno. Então, como vai ter um forno a gás aqui. Que a gente já vai entregar com o forno a gás. Que eu não comprei ainda. Aí tem que ter essa profundidade maior. Ficou bem legal aqui já. Olha só como já está bem bonito. Também preciso comprar a coifa que eu não comprei ainda. Olha aqui. Aqui, esse espaço aqui é o espaço da máquina de lavar louças. Muito legal, pessoal. E aqui fora? Olha, aqui fora ele só protegeu. Porque eu falei para ele que eu tenho medo que chova e que molha. Ai, deixa eu ficar aqui atrás aqui. Se não... Então, ele protegeu aqui com a lona. Porque se chover, não vai estragar, né? Porque como ainda não tem o acabamento. Pode ser que estrague, que ele incha, né? Então, não pode. MDF, você não pode molhar, né? A gente vai colocar um todo aqui para proteger. Então, depois não vai ter problema. Só que o pessoal do todo precisa vir aqui para me dar... Não é nem o orçamento. É medir certinho, né? Porque eu passei umas medidas para eles. Mas não é a medida exata. Então, eles precisam vir aqui. Então, eles fizeram aqui. E fizeram aqui também. Que daí eles protegeram também contra a chuva. Que eu acho bom. E daí fica tudo protegidinho. Aqui a porta está fechada. Então, não tem problema nenhum de entrar água. Aí, aqui desse lado também está todo protegidinho. Isso é importante, né, pessoal? A nossa piscina aqui está com a manta. Eu não tiro a manta. Eu deixo aí. Até porque, olha só. Como ficou tudo branquinho hoje também. Das coisas, né? Eu acho que é mais sujeira da obra do lado. Mas você deixa com a manta, assim. Fica bem tranquilo. A água está limpinha. Dá até gosto de olhar. E aqui o nosso queital ficou bem bonito. Ficou bem espaçoso. Os nossos clientes que vêm aqui, né? Nossa, todo mundo já elogia o tamanho que ficou aqui. Esse espaço todo que tem aqui no quintal. Como é gostoso esse espaço. Como criança veio. Veio uma menininha aqui. Nossa, ela adorou. Ela falou assim. Nossa, mamãe, que piscinão. Ela ficou toda feliz com o tamanho da piscina. Porque, pessoal, eu já falei para vocês. Mas é legal falar de novo. A nossa piscina não tem um tamanho padrão, né? Que menorzinha, do jeito que geralmente é feito. A gente fez. Optou por fazer uma piscina um pouco maior. E mesmo assim, ainda sobrou bastante espaço aqui no nosso quintal. Então, ficou bem legal o espaço aqui do nosso quintal. Esse material que está aqui é do aquecimento da piscina. Que vai ser colocado na quinta-feira. Então, na quinta-feira, o Lucas volta aqui para colocar. Aí vai colocar lá em cima já certinho. Já tem aqui o que sobe, né? A gente já deixou os canos certos para ele colocar lá em cima. Está sujinho aqui, pessoal. Mas é legal mostrar. A gente colocou uma torneira preta aqui. E aqui o chuveirão também. Tudo preto, tudo ornando. Eu gostei porque orna também com as pedras aqui. E orna com o gourmet. Achei que ficou bem legal. Outra coisa que os nossos clientes gostaram bastante. É do banheiro da piscina. Pessoal, é muito importante ter um banheiro na piscina. Porque é ruim, né? Imagina você recebe visita e de repente a visita tem que usar o banheiro lá de dentro. Olha toda a casa, né? Não é legal. Então, a gente optou por fazer o banheiro da piscina. E em todas as casas que a gente fizer que tiver piscina. Eu acho que todas a partir dessa terão piscina. Aí a gente sempre vai fazer o banheiro da piscina também. Aí hoje trouxeram mais alguns móveis também. E assim vai crescendo. Vai tomando corpo, né? Vai ficando bem legal. Lá na suíte master eles não fizeram nada. E nos outros ambientes também não. Dá pra ver que ainda não foi feito nada. Mas aos pouquinhos agora... Três semanas, né pessoal? Três semanas eles vão fazendo tudo bonitinho. Ai, tá fresquinho aqui dentro da V4. Tá uma delícia. Tá muito calor hoje. Estou até meio mole. Só pra variar. Mas olha só como... Ela ficou bonita, né? A V4 ficou super bonita. A vista do banheiro da suíte master é muito legal. Porque dá pra ver a piscina inteira. Dá pra ver o gourmet. Então ficou uma vista bem bonita. Ai, que gostoso pessoal. Nossa, é uma satisfação muito grande. De construir uma casa. De construir uma casa. E idealizar uma casa. A acompanhar a construção dela. E depois era aquela finaliza. Você poder dizer. Ela ficou do jeito que eu imaginava. Ela ficou muito bonita. E eu fico aqui, né? Eu fico aqui. Eu venho. Eu trago as minhas coisas. Hoje eu estava com o laptop aqui também trabalhando. E daí como deu problema no meu celular. Que nem eu fiz o vídeo aí. Vocês viram? No meio desse vídeo. Eu tive que sair correndo pra ver se arrumava. Porque meu celular não estava funcionando. Então por isso que eu não consegui fazer tantos vídeos como eu gostaria. Eu gostaria de ter feito mais vídeos. Mas tudo bem. Depois eu acabo fazendo mais vídeos. Então é isso, pessoal. Por hoje é essa atualização que eu tenho para vocês. Espero que vocês estejam gostando dos nossos vídeos. Não se esqueçam. Deixem um like. Mante para os amigos. Se alguém quiser comprar a V4. Uma casa à venda. É só falar comigo. Eu vendo de forma direta. E eu vendo também através de corretores de imóveis. Meu contato fica sempre na descrição de todos os vídeos da V4. Tá bom, pessoal? Então até a próxima. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.